As atividades começaram na tarde de sexta-feira. A ideia é promover a cultura. Sandra veio da comunidade do Sucuba mostrar o artesanato que aprendeu a fazer com a mãe, quando tinha 11 anos de idade. A gente trabalha com olho de buriti, tem que tirar a cozinha, passa dois, um mês trabalhando com ela, aí eu continuei produzindo para não deixar a nossa cultura. Do tradicional para o tecnológico. Durante a programação teve exposição sobre informática. O objetivo principal é a gente mostrar para o público a parte interna do nosso computador e a evolução, desde lá dos seus primórdios até os dias atuais. Todos já sabemos que a evolução ocorre diariamente. E a gente tenta nessa exposição colocar para as pessoas que aqui estão para ver a evolução que ocorre diariamente na área da informática. Essa é a primeira feira cultural do núcleo da Assembleia em Alto Alegre. Então, hoje é o resultado de todo o trabalho feito dentro do núcleo, através da Escola do Legislativo, então professores na área de espanhol, de inglês, de informática, dos cursos de capacitação. Hoje nós nos reunimos aqui com essa mostra maravilhosa da prática, das atividades que os alunos realizam na teoria e hoje estão colocando em prática. Com quase três anos de fundação, o núcleo foi o primeiro inaugurado no interior do estado. E hoje, colhe os frutos. Quando nós entramos no começo desse projeto, se falava muito em suicídio nas comunidades indígenas. E nós pegamos o Raimundão, que é uma comunidade nossa próxima, que tinha um alto índice de suicídio, de tentativa de suicídio. E coincidentemente, nos últimos três anos, isso caiu drasticamente. Pode não ser 100% da nossa ação, mas nós fizemos com que isso pudesse trazer os jovens para dentro do projeto, que os jovens pudessem ter uma nova perspectiva. Se a ideia é comemorar os bons resultados, por que não um campeonato de jiu-jitsu dentro da feira cultural? Esse evento é exatamente para a gente se encontrar, para ficar mais forte, cada vez mais forte, o treino ficar mais forte, para poder se preparar para campeonatos que vai vir pela frente, tipo o Roraimense e outros. O Gleidson adorou a ideia. Ele faz parte do Abrindo Caminhos há dois anos. A feira cultural da Assembleia Legislativa irá agora percorrer os demais municípios do estado.